Na unidade de saúde da família do Conjunto Riviera, as cadeiras da nova sala destinadas para que pacientes com dengue possam tomar soro ainda estão vazias. A iniciativa de oferecer esse tipo de atendimento nos postinhos dos bairros é para evitar que pessoas tomem remédios aleatórios em casa e impedir a superlotação nas urgências e emergências da rede municipal. O ideal é procurar um profissional de saúde para que seja avaliado, seja realizado um hemograma, para que seja identificado se é um vírus específico de casos mais simples ou ter casos de internação. O reforço com os atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde vem também com os testes rápidos, mas eles não descartam a necessidade de fazer um hemograma. Afinal, é preciso uma avaliação completa e é o médico que decide quando o paciente precisa tomar soro. Do primeiro ao terceiro dia da doença é que o teste rápido é mais eficiente. Então, se você está com febre alta, está com dor de cabeça, dor no corpo, procura as unidades de saúde. É o postinho perto da sua casa. Procure lá, você fará o teste rápido. Se detectar dengue, você vai ser orientado a fazer uma hidratação oral ou a fazer uma hidratação endovenosa. E fazer todo esse monitoramento necessário para que essa doença não evolua para um caso grave. Viviane é gerente de assistência farmacêutica da secretarista do Aude Saúde e alerta sobre a importância de procurar atendimento médico diante de qualquer sintoma e alerta para os riscos da automedicação. Nós temos medicamentos que são proibidos para o uso da dengue, como por exemplo, o ácido acetil salicílico, aquele AS, que ele é um agregante plaquetário e ele vai interferir nas plaquetas. Com isso, pode causar hemorragias. Não vai ter a coagulação devida e pode causar hemorragias. O paracetamol, em algumas situações, ele pode causar problemas com as enzimas hepáticas e causar uma hepatite medicamentosa nessa situação aí com a dengue. Então, nós devemos ter muito cuidado. Observar que nós temos que, a princípio, hidratar com soro de reidratação, muita água, muito líquido, suco. Então, todo tipo de líquido é válido para que a gente mantenha o corpo hidratado.